Eu falei pra vocês que talvez nos próximos dias nós estivéssemos em outros lugares e estamos agora aqui na Sportec em São Paulo, um lugar onde nos recebeu de braços abertos, um lugar muito bacana, gravando conteúdos e estando em eventos especiais voltados para o nosso público, para a nossa audiência, para os nossos alunos. E hoje recebendo uma pessoa muito especial para todos nós, que não é o meu companheiro de podcast, também é o meu amigo Fernando Carvalho, aqui do meu lado mais uma vez em São Paulo, voamos para São Paulo para gravar o podcast e hoje eu vou deixar que ele apresente o nosso convidado aí, que eu sou fã há muito, muito, muito mais tempo do que é da época onde ele foi técnico do meu time, mas há muito tempo eu sou fã dele. Fernando, olá, meu amigo, e vamos embora. Boa tarde, boa tarde a nossa audiência, hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer um amigo, vou ter que ter cuidado para não me emocionar aqui. São tantas vivências que certamente eu vou embargar a voz. Muricy Ramalho, um dos responsáveis pelo título mundial do Inter, embora de forma reflexa, mas pelo que ele nos ensinou, pelo que nos ajudou a fazer, pela montagem de um grupo que foi feito por ele. O grupo montado por ele teve o acréscimo de dois jogadores para chegar naquela situação e certamente a nossa convivência, as nossas dificuldades, as nossas agruras, as nossas crises, sempre um tentando ajudar o outro, ele muito mais do que eu. Então, hoje nós vamos receber o Muricy Ramalho aqui, Muricy, sem palavras para descrever a felicidade que eu estou de te reencontrar. Bom, Fernando e Adriano, obrigado pelo convite. O futebol tem essas coisas, né, a gente tem, além de trabalhar como profissional, a gente conhece pessoas, né, isso é fundamental. E eu, graças a Deus, em todo lugar que eu fui, eu conheci pessoas maravilhosas, né, em todo lugar. E em Porto Alegre não foi diferente, né. Mas o mais legal da nossa, lembrar um pouco da nossa época do Inter, foi a construção do Inter, né, um negócio espetacular. Agora, isso não se dá só na parte profissional, na parte técnica, se dá muito na parte humana, né, das coisas. A gente tinha um grupo, não só a Comissão Técnica, o Paixão, o Tata, todo esse pessoal, mas a gente tinha um grupo de diretores que eles queriam realmente se entregar para aquela causa, né. Era muito difícil, né, a gente pegou uma situação muito complicada, eles sabem, no Inter, mas para a gente, para mim, foi uma escola muito boa e, como sempre eu digo, já repetia várias vezes, vou falar na frente do Fernando aqui, né, eu não tenho nunca vergonha de falar isso, para mim foi, não vou tratar assim como presidente, mas foi um homem de futebol que mais conhece de futebol. Assim, ele na época, lá para trás, a gente já discutia tática, nós dois, né, porque a gente tinha liberdade, ele era o presidente do clube, mas eu tinha liberdade, não tinha esse negócio, ah, não vou conversar com o Fernando, conversar porque ele sabia de futebol, entendeu, então isso é muito bom a gente falar, né, porque às vezes o cara só pensa que o cara é cartola e não sei o quê, mas não, o Fernando era um cara da bola e isso eu aprendi bastante também. Seja bem-vindo, Maurício, é um prazer te receber aqui conosco. Esse podcast a gente faz para conversar sobre gestão, sobre rotina, sobre ferramentas, sobre essa mistura entre os pilares dentro de um clube de futebol, né, e claro, a vivência de vocês no Inter foi importantíssima, e eu até não olhei muito para ele porque eu sabia que ele estava já emocionado ali com as suas palavras, mas eu quero saber uma coisa de ti, qual é a diferença entre o Muricy técnico e o Muricy coordenador, o que mudou na tua vida desde então? Bom, é uma função muito diferente, né, claro que eu tenho que tomar muito cuidado no que eu faço, bom, eu sempre fui muito discreto, né, nunca gostei de muito aparecer e tudo, então é muito importante porque o técnico tem que ter confiança em mim, né, porque se ele perder a confiança em mim, aí não vai acontecer nada, né, no ambiente, nem no time, nada, nem nas contratações, nada. Então essa relação, ela é fundamental, por isso que o coordenador técnico, né, além de conhecer futebol e todas essas coisas, base, profissional, ele tem que saber também o lugar dele, entendeu? Então eu tenho muito cuidado com isso, mesmo com os treinadores, igual eu trabalhei com o Crespo e agora com o Rogério, que foi meu jogador desde garoto, eu tenho que tomar cuidado, né, mas estou feliz porque o que eu estou fazendo, eu estou vendo que está dando resultado, ou seja, a gente tem coisas que a gente põe no dia a dia para os jogadores, porque eles querem saber, eles se aproximam muito de mim para saber como eu era como treinador, né, porque eles têm uma ideia assim, então eu converso muito com jogadores, dou muita opinião sobre técnico, ou seja, que é a minha área, né, de contratações de técnico, eu já conhecia o Rogério como técnico também, não contratei o Rogério, uma opinião, não contratei o Rogério como ídolo do São Paulo, contratei como técnico porque eu fui para, quando eu estava na Globo, eu fazia um programa de Muricy Visita, eu visitava todos os técnicos do Brasil, inclusive fui visitar o Renato também, o Mano, vários os treinadores, para ver o dia a dia dele, né, porque os técnicos hoje em dia não querem se aproximar muito da imprensa para dar entrevista, então como eu tinha facilidade, e nós fizemos esse programa, né, então eu fui ver o Rogério, o dia a dia dele no Fortaleza, como é que era, chegava de manhã, só saia à noite de lá para ver como é que ele fazia, então é, isso é, o coordenador hoje tem que saber muito disso, né, se apegar muito nas pessoas que analisam jogadores, né, você dá esse campo para eles, e estou feliz, cara, estou feliz, é, agora, eu sou, assim, eu sou bastante discreto, eu não viajo com o time, eu vou muito pouco no vestiário, não gosto de aparecer muito, estou aqui hoje porque é o Fernando que me convidou, a verdade é essa, que eu não sou muito, assim, de ir nos lugares, não, mas é, é um trabalho legal e estou feliz também. Bom, Muricy, a nossa, a nossa conversa aqui, ela, ela passa muito por métodos de treinamento, trabalho antigo, trabalho atual, nós vamos falar também sobre essa questão dos treinadores portugueses, que estão aqui, dos treinadores de fora, né, enfim, então eu vou começar, né, pedindo que tu brevemente faça um paralelo de como eram os treinamentos na época do Tele Santana, na tua época de trabalhar no Expressinho de São Paulo, depois a tua ascensão aos times principais, passando pelo Inter e chegando no Flamengo, que foi teu último clube, como é que a coisa rolou aí, como é que transcorreu as mudanças que houve, houve muita mudança, a gestão de pessoas lá atrás é a mesma de hoje, isso eu acho que não mudou, né, a gestão de pessoas, é o temperamento de cada um, é a forma de cada um encarar, então eu queria ver se tu pode traçar esse paralelo, como é que era lá atrás, com o Tele, depois contigo, e a tua convivência com o Tata depois, e preparadores físicos, quero abordar também a questão do treinamento físico, né, porque antigamente era bem destacada a função do preparador físico, nos últimos tempos ela passou a ser em conjunto com o treinador, mais com bola, enfim, e depois eu tenho uma segunda pergunta sobre isso para te fazer, mas quero primeiro ouvir a tua resposta. Bom, primeiro que mudou muito mesmo, né, do meu tempo, quando eu trabalhava com o Tele, né, depois eu também como treinador, mudou demais, ou seja, a antiga, hoje o jogador, você vai cobrar o jogador hoje, ele não pode falar para você como antigamente, não, eu corri sim, se você não viu, falei, não, hoje tem o GPS que cuida disso, ou seja, a quilometragem aumentou demais, a quilometragem, para você ter uma ideia, o nosso jogador de São Paulo que mais tem é 12 quilômetros, acima de 20 por hora, então, isso aumentou demais, já não se dá mais volta no campo, como antigamente, teste de culpa, essas coisas não existem mais, entendeu? Hoje, como você falou, hoje o preparador físico, ele é importante, mas não é tão importante como era antigamente, ou seja, aí você fala assim, mas pô, mas os caras são muito preparados hoje, mas são mesmo, porque também os jogadores mudaram, são mais profissionais, na minha maneira de se ver, são mais profissionais que antes, eles se preocupam, eles discutem o tempo com os preparadores físicos, eles querem saber como é que eles foram nos testes, então, hoje mudou demais essa relação. Eles têm os controles deles também. Eles têm os controles dos caras, acaba o jogo, já está tudo no celular deles, entendeu? Então, isso mudou demais, tem muita informação, muita informação, isso ajuda muito, então, e o futebol está mais intenso, está muito mais intenso que antigamente, hoje é muito menos espaço, por isso que os treinos hoje não são, às vezes, dois períodos, hoje é um período só, porque ele é muito intenso, é um período... O calendário também, né? O calendário não tem como, o calendário nosso é horrível, então, tudo isso tem que levar em consideração, porque do jeito que é o calendário, do jeito que a velocidade está, se você não tiver um controle, realmente você não chega em lugar nenhum. E isso foi notando ao longo da... é uma transformação gradativa, hoje tu vê, tu consegue... a linha de tempo hoje, né? Mas foi gradativo, foi cada ano, cada sequência de anos, tu foi percebendo isso, para te poder alterar os teus critérios. Quando ainda eu peguei meu último trabalho, que foi no Flamengo, já tinha isso já, já tinha GPS, já tinha informações, já tinha um cara do lado do campo, né, vendo que tipo de treinamento, que para mim dá mais intensidade ou não, né, hoje você tem muito mais controle disso, né, então já peguei já um pouco disso, né, e você tem que, né, você tem que correr para o tempo também, ou seja, você não pode ficar parado, né? Então, mudou demais, né? E o futebol hoje, tecnicamente, às vezes no Brasil caiu um pouco justamente por esse problema físico, porque está muito físico, né? E o jogador que hoje não se cuidar não joga, não tem como, né? Então, é, eu acho que é uma época, vai falar diferente, é bem diferente, melhor ou pior, não, é a época. É assim, né? É essa época. É que nem o celular e o telefone, hoje tu tem celular, antes tu tinha telefone. É a época, não tem que estar se dizendo se aquela é melhor, essa é melhor, né? É exatamente o que eu penso. É o que é hoje, né? E você tem que trabalhar o que é hoje, entendeu? Então, o trabalho mudou completamente. Aquela história do meu tempo não existe mais. Não, isso eu não tenho mais. Tempo é o tempo de hoje. Esse negócio de que eu também nunca gostei, nem quando era treinador, quando eu jogava, meu, você jogava lá em 1900 e nada, cara. Você não tem que estar falando de quando você jogava, porque não tem nada a ver quando eu jogava em 75, 73, com hoje, não tem nada a ver, né? Eu posso dar experiência assim como o técnico, que está mais próximo de hoje, né? Mas quando eu jogava, eu nunca gostei de falar isso para o jogador do bar, porque eu, quando, não tem esse negócio, entendeu? Isso aí é hoje, né? O técnico é hoje, tem que estar atualizado, tem que fazer coisa. Então, os problemas são hoje. Você não resolve o problema de hoje com ações antigas, né? Claro, claro. A gente teve lá atrás problemas no Internacional, naquela época, a gente discutia e resolvia naquele momento, né? Hoje são outros problemas, entendeu? Hoje mudou completamente, né? O tamanho do clube mudou completamente. O tamanho do São Paulo mudou. O Flamengo, olha o que é o Flamengo. O Palmeiras. Tudo, né? Você está trabalhando no Palmeiras também, sabe a mudança que houve, né? É, mudou completamente. Uma mudança estrutural, acima de tudo. Isso, a estrutura, mas é que a estrutura está acompanhando o que é o futebol de hoje, né? Que você não tiver, essa era uma briga minha que eu tinha antigamente, briga no bom sentido, quando eu fui para o Rio, né? Que eu queria, porque eu vim do Internacional, com uma escola boa, do São Paulo, com uma escola de boa estrutura. No Internacional, claro que depois que nós fizemos, né? Que não tinha mais. E essa era a minha briga, porque antigamente eles diziam assim, pra que isso aí, Murcio? Nós já ganhamos título assim. Quando você queria mudar alguma coisa, seja fazer uma boa academia, tiver uma boa alimentação, né? Eu tive muita dificuldade um pouco no Rio, né? Em relação a isso, né? Que eu dizia que era muito importante, né? Ah, vocês ganharam, mas conseguem ganhar de novo, se a gente melhorar a parte física, a parte alimentação, porque não tinha, né? Então, é uma escola que eu tinha e você, sem isso, você não consegue hoje. Sem estrutura, né? A esteira, claro, o que a esteira fala, a esteira não ganha, não ganha jogo, mas ela ajuda, entendeu? Ela ajuda a ganhar. A estrutura é... Então, você vê, nós estamos conversando de coisas agora diferentes, né? Não só de futebol, não só de dentro do campo, não só da bola, né? Nós estamos conversando outras coisas que é atual, né? E todo mundo tem que se dar conta disso, né? É. Sabe que eu me lembro, assim, um outro ponto extremamente importante hoje são os analistas de desempenho e os scouts. A primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu era gurizinho, foi na Copa de 70. Na Copa de 70, o Brasil se vangloriava de ter um aparato de avaliação dos adversários com slide. Você lembra disso? Claro. Era feito com slide, margem parada. Isso hoje é uma coisa impensável. Parreira, né? Parreira ajudou a fazer isso. Parreira ajudou. Era impensável. Claro. Hoje é impensável isso. Isso não traz nada, né? Para você ver, o tempo do Tele, eu era auxiliar do Tele, né? E quando eu vinha a Libertadores, saía o grupo nosso, eu saía aí para a Sul-América todinha para ver o time. Era assim que se fazia antigamente. Ou ia na Bolívia ver o Bolívar jogar, ou ia na Argentina ver os times jogarem, entendeu? Era uma coisa... Aí vinha com um relatório desse tamanho, né, cara? Ó, Tele, nós vamos jogar contra o time da Argentina lá, que tem um goleiro lá, que ninguém conhecia esse goleiro, o Sheila Vert. Cara, meu, ele bate na bola duro para caramba, mas é, goleiro bate para caramba na bola. Bate falta, bate tudo. Falta, ele faz tudo. Bate tudo, bate comprido a bola. Então, era dessa maneira, cara. Hoje não. Hoje você nem precisa nem ir no local, às vezes, né? Você pode ter toda a tecnologia, você está lá no CT, o cara vem te dar tudo para você, né? Tudo, tudo... Isso também ajuda muito, né? Ajuda demais o treinador a diminuir um pouco do tempo do treinador, não perder com isso, né? Porque a turma que está... Isso, é muito especialista. Então, ajuda bastante. É, sabe que tem uma coisa, Muricy, que me chama a atenção? É que para chegar onde se está hoje, teve muita gente que construiu, né? E aí eu acho que também existe uma desvalorização natural das coisas como se quem tivesse ajudado a construir não tivesse sido importante nesse processo. Para você ter uma ideia agora, na citação ao Parreira, por exemplo, o Parreira é responsável para fazer esse scout, se a gente for pensar hoje, numa apresentação de slide nos anos 70, né? Para o cara que hoje tem os dados no celular, alguém começou isso lá atrás, alguém construiu esse caminho, né? Alguém teve a ideia de ter esses elementos do adversário para melhorar o trabalho do treinador? Não foi o cara em 2016 que falou assim, meu Deus, como eu sei aqui, eu acompanho três sites e eu entendo muito, entendeu? Não é sobre isso, né? Eu acho que é sobre tudo que se criou dentro do âmbito do futebol, né, Muricy? Eu acho que não pode as pessoas acharem, e às vezes algumas pessoas que dão opinião acham, que o futebol inventaram depois de 2014, né? Não se pode falar isso. Então isso aí vem tudo uma história lá de trás, entendeu? Você fala muito em parte tática, você pega a seleção de 70, que é mais tática que aquilo, ou seja, que o cara pôs cinco números dez para jogar junto, arrumou espaço para todos eles, pôs o Rivelino como ponta falso, pôs o Tostão como eles falam que é o nove falso, né? Isso já é falso, né? Isso já tinha falso, mas olha o que eles jogavam, mas olha o que eles deram de verdade demais na hora que a bola rolava, né? Porque olha o que os caras jogavam, mas você vê, já era uma coisa tática lá atrás e já tinha um pouco a preocupação. Não, e tu vê como era moderno naquela seleção, porque se tu fizer uma releitura tática, ele jogava o 4-2-3-1, né? É isso aí. Jogava dois volantes, Jefferson e Clodoaldo, jogava o Pelé por dentro na frente. Solto. Solto. Jairzinho. Tostão. Tostão e Rivelino. Tostão e Rivelino. 4-2-3-1. É uma releitura tática. Então, já era moderno lá atrás. Então, você vê, e tinha um detalhe tático aí, ou seja, como antigamente os laterais não apoiavam muito. Só que o Zagallo tinha um lateral que apoiava muito, que é Carlos Alberto. Então, o que ele fazia, ele segurava do outro lado, porque não era um grande apoiador. Então, você vê que já é uma coisa lá de trás, né? E outra coisa, a seleção saiu na frente de todo mundo na parte física, porque a seleção foi para o México bem antes. Então, você vê, já tinha uma ideia de modernidade lá atrás, né? Então, você vê evoluindo, né? O jogador mais bem fisicamente da qual foi o Brito. É, então. Foi preparado aqui, com todas as técnicas de Alemanha e de Itália, que aparentemente estavam na nossa frente. Então, você vê, mas é porque já tinham a ideia de estar vendo na frente as coisas, entendeu? Então, não é bem assim. As pessoas têm que entender, como você falou, que as coisas, eles tinham um motivo que hoje estão melhorando esse pensamento, né? Mas o que não pode é isso, porque a gente olha um pouquinho para trás, ah, não, isso aí não, isso aí já é, isso aí é ultrapassado, isso aí não sei o quê. Isso aí é uma imagem. Não, o Abel pagou esse tributo agora, recentemente. Brincadeira, então. Mas o Abel, o ano passado, com o Internacional, pegou encostado lá. Só não fez porque o cara errou gol de cabeça. Ou porque o juiz não deu o pênalti, aquele que desmarcou, né? Por isso. Então, o que acontece? Meu, as pessoas têm que respeitar, acho que falta um pouco disso no futebol de hoje, né? Porque como evoluiu, é uma coisa normal, vai evoluindo cada ano, né? A gente, no Brasil, a gente também sempre foi assim, né? A gente não dá muito valor para os nossos ídolos, né? A gente deixa um pouco ele de lado, né? Então, é... Hoje em dia, há uma tentativa de desqualificar os feitos, infelizmente. É, infelizmente é assim, ou seja, o que nós ganhamos, o que você ganhou no INTE e tudo, é meio... Eles querem desqualificar, então não é bem assim, pô. Não foi fácil fazer aquilo lá. Os caras não têm nem ideia, né, Fernando? Na verdade, eles não têm ideia do que eles estão falando, entendeu? Então, uma coisa que ainda me incomoda um pouco é isso, que tudo é importante, a modernidade, tudo é importante, a evolução do trabalho, a evolução dos técnicos, e ser obrigado a estudar mesmo, né? Mas não pode esquecer que o futebol não foi feito agora, né? Ele vem lá de trás também com muita gente boa, né? Não, Muricy, eu tenho outra coisa para te perguntar, que é sobre essa questão da liderança. Porque tu tens um dom natural de dizer a tua opinião, e é só te perguntar que tu tem uma opinião muito sincera, tu é um cara muito sincero, todo mundo te quer bem. É difícil lidar com as gerações mais novas, coordenar mais jovens, de repente. Tendo uma opinião incisiva, uma opinião forte, ter a palavra para dizer, ter personalidade dentro desse quadro de liderança. O que é mais importante que o jogador gosta, isso não mudou, e o Fernando sabe disso, é que o treinador, o diretor, seja justo com ele. Fala a verdade para ele. Isso aí é importante demais, você não pode querer enganar o jogador que você não vai enganar, nem querer ser bonzinho também, que ele não vai aceitar. Você tem que ser, sério, na hora que falar, você não vai jogar, não vai jogar, e por isso, por aquilo, ele acabou, ele tem que aceitar isso, ele vai ficar até triste, mas ele vai ter que aceitar isso, entendeu? Então, isso é importante demais, esse tipo de relacionamento, e o jogador aceita isso. Agora, o de hoje está um pouquinho mais complicado, porque antigamente era só o jogador, era o técnico com o jogador, era o dirigente com o jogador. Hoje é o técnico com o jogador e muita gente por trás do jogador, muita gente, assessor, empresário, um monte de coisa, não sou contra os empresários, não. Mas, às vezes, isso é difícil, porque, às vezes, tira um pouco de concentração do jogador, porque o jogador, às vezes, não joga, a primeira coisa que ele faz, isso acontece agora, estou vendo de perto isso agora. A primeira coisa que ele faz é mandar o empresário ligar para o diretor, o diretor não tem nada a ver com isso, é o jogador, é o treinador com o jogador. Então, hoje está um pouco mais difícil essa relação, muito difícil. E esse tipo de empresário acaba fazendo um desses serviços para o jogador, porque ele diz que o jogador quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. Claro, claro, claro. O jogador tem que ouvir coisas, se ele não está voltando para marcar, se ele não está se concentrando, se ele está indo para as redes sociais, que todo mundo vai hoje, mas eles vão demais. Claro. E aí, ele acaba afetando o rendimento, e se o procurador não vai dizer isso para ele, ele vai acabar sendo sacado do time e vai culpar o treinador, porque o responsável é ele. Mas tem pessoas nessa área que se preocupam, tem vários, em todas as áreas tem as coisas. Agora, é importante isso, porque, às vezes, garoto de nada, tem algum problema que não está bem, e você pega um treinador como eu, você me conhecia, eu chamava o cara e falava na lata do cara, eu sempre fui muito direto, ele ia escutar uma coisa que o empresário falou diferente, ou seja, o treinador está louco, você está jogando muito bem, você está ótimo, você está uma maravilha, e não tem condições, entendeu? Então, isso hoje, eu acho que isso é um pouco, tem um pouco de dificuldade ainda. Mas, como eu tenho, assim, uma experiência e eu estou numa fase da minha vida que eu quero passar alguma coisa boa para o jogador, ou às vezes para o treinador, já não estou naquela fase de entusiasmo, de querer ser alguma coisa a mais no futebol, para mim está bom, eu já fiz muita coisa, né? Então, eu continuo desse jeito e os jogadores adoram, cara, os jogadores adoram, porque eu falo a real, eu falo a real. E hoje, na posição que você está, você fica até mais tranquilo para dizer as coisas, porque você não tem compromisso nenhum com nada, só com a verdade. Eu chamei um outro outro dia, um jogador importante lá e falei, meu, é o seguinte, cara, você é muito bom jogador e todas essas coisas todas, só que, meu, sem a bola você é zero, sem a bola o nosso time fica com 10, você tem que melhorar sem a bola, o treinador quer que você, sem a bola, hoje tem que dificultar um pouco, não vai se tornar um grande marcador, mas você não pode ficar sem a bola com a gente com 10, então, esse tipo de coisa, e eles aceitam, cara, eles me aceitam, porque sabe que eu não tenho, eu não tenho nenhum interesse em falar alguma coisa a mais para ele, para mim ter algum benefício nenhum, o que eu gosto é de ver o cara evoluir e que o clube que eu estou ganhe, entendeu? Então, eu acho que essa relação, isso a gente tinha muito lá, é o cara ser direto com a pessoa, e não ficar contando história para o jogador de futebol, que o jogador de futebol não vai aceitar. É, muita história, né, cara, eu acho fantástico isso, eu fico aqui, dentro do organograma, Muricy, tu entraste como coordenador no São Paulo, né, e querendo ou não, tu acaba fazendo um grande meio campo, tu é, tu fosse campeão brasileiro, né, como meio campo, né, e hoje tu faz o meio campo de novo, né, entre a direção, de repente, entre os entes políticos, entre os executivos, entre os jogadores, com a comissão técnica, né, tu te sente confortável nessa posição, uma posição importante para o futebol brasileiro, na tua visão? Eu estou sempre confortável no futebol, cara, porque eu não tenho medo da minha opinião, ou seja, eu não me preparo, eu não fui um cara que me preparei para programa de televisão, para programa de rádio, qualquer coisa, vou e vamos discutir o que tem, a gente vai discutir sempre, entendeu, então, eu sou muito assim, eu sou muito direto com as coisas e funciona demais, sabe, funciona porque é o futebol assim, não adianta você, você querer ser diferente, não vai, você não vai funcionar, sabe, então, é a minha maneira de ser, então, nisso eu não mudei, isso aí eu não mudei, então, é, conversa com os técnicos do jeito que tem que conversar quando pede opinião, né, não tô, não vou toda hora eu buscar o técnico, né, isso aí não é, não é legal, mas é, eu acho que mais funciona isso, você ser direto, né, e, claro, a gente tem um pouco de experiência nisso, né, então, conforme o momento, o que tá acontecendo com o time, o time às vezes não tá bem, existe a pressão da torcida, né, então, é, você tem que entrar em campo, ou seja, acalmar os jogadores, acalmar o técnico, eu acho que o papel do coordenador é muito importante, né, Fernando, que, por exemplo, é, dirigente, tem dirigente que conhece de futebol, o Fernando era um deles, o do São Paulo também agora conhece de futebol, converso com ele sobre futebol, mas tem dirigente que não conhece, então, às vezes vai no embalo da torcida, da imprensa, não, tem que mandar esse treinador embora, não, não é assim, cara, aí eu entro em campo, falo, não, peraí, vou ver, eu tenho que discutir com você, por que que nós temos que mandar ele embora, o dia a dia dele é muito bom, ele faz o que o papel do treinador tem que fazer, então, nessa área, eu, na minha opinião, tenho que ter gente do meio, não tenho nada contra as pessoas de fora, pode vir, mas que seja preparada pra, nesses momentos, ele intervir, não, 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 peraí, você não vai mandar o cara embora, você tá querendo mandar embora porque é você, você tem um gosto diferente, aqui não pode ter gosto, a gente precisa ver se o cara é bom ou não é bom, entendeu, então, essa posição, e no São Paulo eles me aceitam muito a minha palavra, mesmo porque eu trabalhei muitos anos lá, a diretoria me conhece bem, e eu volto a repetir, não tenho interesse nenhum em nada, não tenho mesmo, amanhã, se ele falar pra mim, vou embora, eu volto pra praia, graças a Deus, não preciso mais disso aqui, então... Ou pro Inter, né, não, 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 eu volto pra praia, então, o que acontece, eu acho que essa opinião, e por isso, quanto o curso que vocês estão fazendo, é muito importante, alguém que faça esse meio campo, entre a diretoria e a comissão técnica, por exemplo, entre a diretoria e os jogadores, então, tem hora que o time não tá bem, os jogadores não tão respondendo, quem tem que ir lá conversar, sou eu, eu falo pra eles, meu, deixa pra mim, deixa que eu sei tocar os jogadores, eu vou lá conversar com eles, então, em vez de quando, eu reúno todos eles lá e falo o que tem que falar pra eles, o que, às vezes, o treinador atual não pode falar, o diretor não pode falar, eu falo, então, eu acho que é muito importante os clubes se dar conta que tem que ter agora, claro que o cara tem que se preparar, eu me preparei um pouco, eu fiquei 16 dias no Barcelona, eu acompanhei, eu fui comentarista... E a tua preparação, a tua melhor preparação é a da vida também, né? É da vida, claro. Nossa, nossa preparação é a da vida, nós estamos aqui por quê? Nós estamos aqui porque a vida nossa foi, dentro disso que nós estamos conversando, né? Foi a vida toda... Não, eu sou advogado que não sou mais, virei alguém do futebol, né? É, eu acho que você nunca fez a profissão sua, era futebol, né, cara? Porque é assim, a gente é do futebol, por isso que eu acho que essas pessoas que é do futebol, porque é assim, eu acho assim, as pessoas hoje em dia, eles se preparam, eles estudam, todas essas coisas. Só que só isso não basta, cara, porque você não vai dirigir um internacional, um São Paulo Futebol Clube, só com estudo, você não consegue, cara. Você entra naquele negócio lá, você não sabe nem o que você vai fazer, porque aquilo é gigante, cara, aquilo é muito grande. Então, eu sempre sou da opinião, já falei várias vezes, principalmente os técnicos jovens, viu? Eu acho que isso é importante falar, acho que no programa de vocês, que eu acho que eles deveriam, Fernando, eu já falei para vários treinadores, porque eles me procurem, é legal, de vez em quando eles me escrevem, jogador, treinador novo, que estão aí na onda aí, que eles deveriam ter o auxiliar deles com um pouco mais de experiência do que eles têm. Eles podem ter até um auxiliar deles, que é amigo deles, que eles têm confiança, mas eles têm que ter... Alguém que diga o que eles têm que ouvir também. É isso aí. Então, eu acho que é um erro que eles cometem, porque não dá para o cara sair da faculdade e ser já o dono do banco. Não, ele tem que sair da faculdade. Eu fiz cibóis, essas coisas todas. Eu fiz muito essa... A minha área foi muito assim, né? Fui sub-11, sub-15, sub- não sei o quê, Pelé, Parreira... Molici, antes de me tornar presidente do Inter, eu fui tudo no clube durante 20 anos. Eu não cheguei antes, ontem, anteontem, lá em 2002. Mas se você chegasse ontem, anteontem, não ia dar certo. Porque, meu, eu tenho conhecimento, eu tenho a visão, eu estudei, mas você não tem a vivência, cara. Isso aqui é uma coisa, meu, é loucura. Aqui, se o cara não estiver preparado mentalmente, o só estudo não basta. Então, eu sempre digo, eles me escrevem, eu falo, meu, busca um treinador caro, um cara que foi ex-treinador, igual o Tite me convidou agora há pouco tempo, mas que seja preparado. Não só porque ele jogou, não só porque ele foi treinador em algum lugar aí, não, mas que seja o cara preparado para a função. Eu acho que isso é um pecado que eles cometem, entendeu? Os mais jovens. Por isso que você vê muito bate e volta. E aí a gente faz o quê? Futebol brasileiro? Vai fora buscar. A gente vai buscar fora. Então, isso é um assunto interessante a gente falar. Esse assunto é o que eu ia abordar a partir de agora. E eu vou começar até... Eu não sei qual foi a época que tu foste no Barcelona. Em que ano foi isso? Eu fui em 16. 16. Quem era o treinador do Barcelona em 16? Da seleção espanhola. O Zé Henrique? O Zé Henrique. Bom, eu quero fazer um comentário mais amplo para chegar onde eu quero e também enfocar a questão dos treinadores estrangeiros no Brasil. O Guardiola, com aquele futebol dominante, com aquele futebol de toque, de retenção de bola, de posse de bola, 70%, 80%, ele acabou criando, sem querer, ele acabou criando uma lógica de jogar futebol que, infelizmente, no Brasil e não no exterior, no Brasil, levou os treinadores de qualquer categoria, de qualquer série a jogar da mesma maneira. Então, nós temos hoje times que jogam da mesma maneira, tentando ter posse de bola, sair jogando com o goleiro, sair jogando com o zagueiro, e não tem jogadores de qualidade para fazer isso. Então, eles não armam o seu time de acordo com a característica dos seus jogadores e com a sua possibilidade técnica. Isso acaba acontecendo de você ter muito mais gols por falha, por jogada defensiva que não deu certo, a saída de bola defensiva que não deu certo, do que por proposição do adversário. E isso aí criou, no Brasil, uma visão de que os treinadores do Brasil não servem, porque eles estão muito focados em jogar bonito, em jogar de acordo com o Guardiola. É isso aí, é isso aí. E aí, aí entra os portugueses, entra os argentinos, entra os treinadores de fora que não têm essa visão, ou que jogam de acordo com a característica do seu time, dos seus jogadores, e acabam tendo sucesso. Alguns deles, não todos, mas alguns deles, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, esse do Corinthians agora está tendo relativo sucesso. Está indo bem. O do Santos conseguiu acertar uma mão agora, o tal do Bustos, esse também. Mas eu acho que os treinadores brasileiros tinham que se dar conta que eles não podem jogar de forma Guardiola, eles têm que jogar de forma estratégica, estratégica. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Não, eu acho correto. Isso aí também me preocupa muito com isso, porque, primeiro, eu acho que o técnico, ele tem que olhar as características dos seus jogadores, porque no Brasil, não dá, isso eu já falo há anos, não dá para o cara vir com um esquema tático pronto. Sim, sim. Não dá, porque ele vai chegar lá, por exemplo, ele quer jogar com o Libre, não tem o Libre, ele não tem um Libre para jogar. Eu no Internacional tinha o Libre, o Sangalete, era muito inteligente para jogar de Libre. Então, agora, se eu estou na Europa, eu falo para o presidente, eu quero o Libre o melhor do mundo. Ele vai lá e traz o jogador. Que é o Guardiola. Claro, o Guardiola, ele faz o que ele quer, ele tem um bilhão para investir. Pô, ele contratou o Haaland. Então, e aqui a gente não tem nada para investir. Então, o que acontece? Esse é o mal que você falou, que os técnicos brasileiros, eles querem ter uma ideia que é a ideia moderna, só que às vezes ele não tem jogador para fazer aquilo, né? Ao sair jogando com o goleiro. Tem goleiro que não sabe nada de chutar com o pé. Zagueiro também não. Zagueiro também. Tem zagueiro que não. Entendeu? Tem zagueiro que não sabe sair jogando, não tem essa técnica, né? Então, eu acho que eles são muito presos nessas ideias, né? E também uma outra coisa que eu vejo, né? E eu fico atento a esses comentários de treinadores e das pessoas que falam de futebol. Todos eles falam a mesma coisa. Futebol intenso, futebol compacto, futebol de quando perde pressiona, metodologia, tudo a mesma coisa. Tudo eles falam a mesma coisa. Aí você vai para dentro do campo ver o time dele, nada do que ele falou faz dentro do campo, nada do que ele falou. E aí você vai para os caras que comentam o jogo, fala, não, o cara perdeu de 3x0, mas as ideias dele é fenomenal. Os caras estão analisando a fala dos treinadores, não o que ele faz dentro do campo, entendeu? Agora, claro que tem os diferentes. O Abel é um deles que eu gosto, ele é estratégico. Porque não dá para você jogar todo jogo igual. Da mesma maneira. Não dá. Porque você está jogando contra outro time que pensa diferente. que é melhor que você, por exemplo. Então você vai jogar um pouquinho mais atrás, jogar no contra-ataque. O Abel faz isso no Palmeiras. Tem hora que ele vai fora, ele vai bem atrás e joga com velocidade, com o Rony, com o Dudu. Então isso é estratégia. No Corinthians está mudando diferente, está mudando bastante. Ou seja, às vezes começa com linha de 4, faz linha de 3. Faz um gol, se fecha. Isso é estratégico. Eu acho que isso está faltando um pouco também nos nossos treinadores. De ter só, como eles falam, o samba de uma nota só, de uma maneira. Não pode só de uma maneira. Porque o jogo vai mudando, ele se transforma. O cara, às vezes, começa com 2 atacantes, ele põe 4 atacantes. Você tem que ter alternativas. O grande problema é que os torcedores, através das redes sociais, estão influenciados por essa ideia. Muito. Que vem também da imprensa e vem dos jogos de fora, que são maravilhosos. Claro. Você assistiu um jogo da França, um jogo da Inglaterra. É outro jogo. É outro jogo. Até a grama é diferente. Mas é porque tem outros caras, né? Não. Aí tu quer trazer pra cá, e aí o time fica atrás, fica marcando atrás da linha da bola, tentando jogar na vertical. Aí o comentário, não, está jogando muito atrás, vai entregar o jogo. Mas não é por isso que ele perdeu. Ele perdeu porque o outro time é melhor. E sabe que outra coisa, por exemplo, hoje a gente ouve muito, principalmente as pessoas que falam de futebol, a gente vê muito pressão. Tem que pressionar o adversário. Só que no Brasil, o calendário nosso, a quantidade de jogos, a distância que tem no Brasil. São Paulo foi agora, percorreu 10 mil quilômetros agora. Foi pra Bolívia, foi pro Chile, foi pra Fortaleza agora. Não tem como o jogador brasileiro jogar intenso do jeito que as pessoas pensam que dá pra fazer. O tempo inteiro. Tem que marcar o tempo todo pressão. Não tem como, cara. É impossível fazer isso. E mesmo porque também os times não têm um plantel pra fazer isso. Porque não tem dinheiro, cara. A parte nossa financeira, aí você pega o time do Guardiola, meu Deus do céu, sai um melhor que o outro. Entra no banco, melhor que o outro. Então as pessoas não levam em consideração isso. Eles só querem falar porque na Europa é assim, não, mas olha o time dos caras. Eu não queria interromper essa troca de vocês, tá sendo fantástico, mas eu quero colocar um adendo aqui, Muricy. Não te parece que às vezes nas contratações dos treinadores estrangeiros existe, de certa forma, uma falta de lisura, uma falta de manejo, eu acho, pra falar da parte de contratação de jogadores? Porque o que me parece é que em muitos casos se vende pro técnico de fora que vai se trazer os jogadores e aí depois as direções não têm dinheiro pra trazer os caras. E aí vai muito naquilo que você tava dizendo, tipo, ah, ele vai querer chegar aqui e vai querer jogar com determinada forma, mas não tem aquele jogador. Mas de repente o cara que contratou ele falou que ia trazer um jogador daqueles, mas na hora não fechou. Não bateu lá na tesouraria, ó, não tem grana pra te dar pra contratar esse cara, mas nós não temos esse dinheiro, entendeu? E é uma coisa recorrente que eu vejo nos treinadores. Claro que a gente tá falando ali do Abel Ferreira, a gente tá falando do treinador do Corinthians, a gente tá falando do Vovô, a gente tá falando de uma série de treinadores que também dão certo. Mas a gente tem vários casos de treinadores que não deram errado, que deram errado, que não foram como queriam que fosse. E que também tem essa parte, sabe, essa conversa com a parte diretiva dos clubes, que é, tchê, quando o treinador veio se tinha uma ideia de que haveria contratação. Haveria um aumento de plantel adequado com aquilo que o cara imaginava ter. Daqui a pouco, ah, olha só, mas a gente tem um quinto desse dinheiro. Nós vamos trazer outro cara. E aí esse cara já não fecha com o esquema que ele pensa. Então, eu entrevistei, na hora que a gente foi buscar um técnico, né, depois do Diniz, eu entrevistei dez técnicos estrangeiros. E bons técnicos. Os portugueses e os melhores eu entrevistei. Só que, claro, quando chegava na hora do Euros, não tinha chance nenhuma. A gente conversava uma hora, aprendia futebol, trocava informações com vários, vários bons técnicos. Até chegar num treinador que, economicamente, também era favorável, né, pra nós, pra contratar. E também um pouco as ideias dele, né, no caso, o Crespo, né. Porque o tipo que ele gostava de jogar, que era no 3-5-2, nós tínhamos jogador pra fazer isso, né. Mas a primeira coisa que nós falamos pra ele, eu falei pra ele, né. Falei, meu, é o seguinte, nós vamos te contratar, só que a gente não tem dinheiro pra trazer jogadores, cara. Então, não vai querer chegar aqui e trazer 10 argentinos que a gente não vai ter. Entendeu? Então, com o Rogério Senna, a mesma coisa agora. Com o Rogério Senna, igual. Falei, Rogério, nós estamos trazendo você, porque a gente aqui tá muito no seu trabalho. Só que, meu, a gente não tem dinheiro pra contratar. E não tem, no Brasil tá difícil, cara. O São Paulo tá com muita dificuldade. Vai começar a se arrumar o ano que vem ainda. Entendeu? Então, eu acho que é... Falta um pouco disso, na hora que você contratar o cara, mostrar a sua realidade. E perguntar, dá pra... Você encara isso? É o que nós temos, é isso. Nossos jogadores jogam assim, assado, né. E, cara, fiz 10 mil perguntas pra ele. O que ele pensava, quem queria trazer, todas essas coisas de comissão técnica e tudo. Mas é por isso que eu falo, que nesse meio tem que ter um cara da bola. Tem que ter um cara... O cara que tá do outro lado, sentindo, que quem tá falando aqui, sabe alguma coisa. Entendeu? Porque senão ele chega aqui, ele quer... Porque sabe como é treinador. Se você dá o pezinho pra ele, quer tudo. Ele quer o clube dele. Só que não é assim. Você vem treinar com o time, não o clube. Então, é isso, por isso que eu falo muito no que diz respeito ao lado profissional. Que não dá, mas amadores não dá em nenhuma área. Não é só no campo, fora do campo. Dirigente tem que ser também profissional. Porque, meu, isso aqui é diferente. Fernando sabe. Tem dirigente que tá lá e não sabe o que ele tá lá. Entendeu? Não sabe discutir, não sabe cobrar. Não sabe o que vai pedir pro treinador, né. Claro. Você senta com o treinador, tem que conversar com ele. Como é que ele muda o time, como é que ele não muda. Que tipo de estratégia ele vai implementar. Como é que ele joga fora de casa, como é que ele joga em casa. É assim mesmo. Com o adversário mais forte, com o adversário. Quando ele tá com o desk, que mudança ele faz. Eu pergunto tudo isso. É claro. A gente foi evoluindo ao longo da vida, mas tem que... São questões que você tem que saber, né. Que tipo de campeonato que o clube vai priorizar. O clube tem que priorizar. Entendeu? E isso tem que ter essa conversa com o treinador. E uma outra coisa... O treinador não pode decidir tudo. Uma outra coisa que lá no nosso tempo, até pela grande dificuldade, o município, o treinador sabia, nós temos que colocar jogador jovem pra jogar porque a gente vai pagar a conta com eles. Precisava. Né? Precisava. Fizemos muito. Pô, só daquele... Daniel Carvalho, foram vendidos. Daniel Carvalho, Nilmar, Sobbs, todo mundo foi vendido ali. No primeiro jogo meu lá no Grenal, lá no Olímpico, só tinha molecada. Nós ganhamos o jogo lá com a molecada. E eles tinham um baita time, eles tinham. Nós tínhamos uma molecada. Não tem medo de perder aquele jogo hoje vendo o DVD, né? É, claro. Se a gente começa o DVD do bestiário, será que vai dar pra gente ganhar esse jogo? Porque os caras... Pô, vai estar time, lembra? O time dos caras. E é isso que você falou, a estratégia do Internacional. Como o Internacional não tinha... A parte financeira não estava boa, estava recuperando o clube. Nós tínhamos que pôr os moleques pra jogar. E aí começou a vender. Igual você falou, nós temos que vender um por ano. O primeiro foi o Daniel, né? Foi o Daniel. Então, começou a vender um por ano. O Nilmar veio pra... Não disputou a Copa São Paulo, veio pra treinar a gente lá em Caxias. Bento Gonçalves. Com 17... Bento Gonçalves. Ele tinha 17 anos. Nós tiramos da Copa São Paulo, né? E aí foi o que foi o Nilmar. Vendeu por 10 milhões. Nossa, então. Essa era uma estratégia do clube. Um ano e meio depois nós vendemos o Nilmar por 10 milhões. O Daniel não deu pra vender por mais, porque a gente não pôde esperar, né? Claro. A gente tinha que vender, né? Tinha que vender. Só que isso o treinador tem que entender. Isso é estratégia. Porque o dirigente do clube tem que falar isso pro treinador. Falar o seguinte... Sabia disso. A gente conversava. Vamos ter que vender esse jogador. Por quê? Foi quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá no Natal. Eu cheguei antes do Natal lá. Não tinha campeonato. Tá tudo parado. Nós não tínhamos nem jogador. A gente começava a telefonar pra jogador. Você telefonava pro seu lado, eu telefonava pro meu, tata pra outro. Nós fomos fazendo o time assim. E a estratégia é o quê? Nós temos que pôr a base pra jogar e nós temos que vender um por ano. Então, eu sabia o que é isso. Então, quando apareceu pro lado do Daniel, né? Eu falei, pô, legal. Isso já tava programado, né? Já tava programado. Então, isso falta um pouco também essa relação mais, assim, aberta com o treinador. Mudou isso, Muricy. Eu não sei se... Não é uma tentativa de tentar inventar a roda, de repente, de futebol brasileiro. Em vez de eu promover mais a base e colocar os meninos pra jogar, cada vez mais se vê investimentos em jogadores caros e tentar trazer. Porque aí tu acaba tendo que cada vez faturar mais com o teu clube pra bancar. Essas contratações que se derem errado, vai tudo abaixo, né? Mas é que tem time que tem a história, né? O Inter também tem, o São Paulo tem, Fluminense, Santos, né? Tem, nós jogamos a final do Campeonato Paulista esse ano agora, com 50% feito na base. 50%! Nós perdemos o jogo lá, perdemos a final, mas a gente revelou muitos jogadores que isso é a estratégia do clube. E o treinador sabe disso. 50% jogando e um monte fora no banco da base. Porque a gente não tem outra saída. E outras, você vai pra Coutia, você achar um centro de treinamento igual de Coutia, não existe. Não tem. Então tem que sair jogador, pô. E o técnico profissional tem que saber disso. Ele tem que lançar, sim. Mesmo que ele não goste de jogador experiente, que é uma outra coisa que aí toca aquele negócio de fazer pergunta pro treinador. Vem cá, que tipo de jogador você gosta? Nós temos aqui muitos jovens e tem que pôr pra jogar. Você vai usar os jogos? Não, eu gosto de jogar mais experiente. Então não serve. Você não serve aqui. É assim. Você não serve. Por quê? Porque a estratégia do clube é ter esses jogadores. Claro que não assim tanto como nós tivemos esse ano, porque realmente os jogadores foram evoluindo, foram jogando bem e chegou a 50% do time. Mas o treinador tem que saber disso, entendeu? Então por isso que eu falo que o treinador, você tem que explicar bem pra ele. Você treina o time. Não vai treinar o clube. Não vai chegar aqui, ah, não quero fisioterapeuta. Eu não quero cozinheira. Eu não quero coisas que não é dele. Não quero jardineiro. Porque se você deixar, acontece isso, entendeu? O cara ser dono do clube. Então, por isso que tem que ser muito explicado, como o Fernando falou, que tipo de jogo você gosta, como você joga fora de casa, como é que você joga dentro de casa, se você pressiona o adversário ou não pressiona, né? Porque cada time é assim. Todos nós sabemos. Eu trabalhava em outros clubes. Quando eu ia jogar com o Inter lá no Beira Rio, você sabe que 15 minutos eles vão te pressionar, cara. Isso o seu treinador tem que saber. Isso é o mínimo. Eles vão te pressionar mesmo. E é porque eles começam a ganhar o jogo ali nos 15 minutos. Pressão danada, a torcida gritando. E, meu, você tem que saber disso. Então, o treinador tem que saber disso aí. Então, você tem que cobrar isso do treinador. Por isso, uma outra abordagem que eu queria fazer em relação aos treinadores estrangeiros, principalmente os portugueses, que eu acho que é uma escola bem avançada. Lá, os jogadores também têm uma conscientização tática, eles também têm uma compreensão do jogo. Claro. Coisa que o nosso aqui não tem tanto. Começou agora. É, começou, mas não tem tanto. Isso é um defeito que nós temos. Que eu lá, no meu tempo, eu quis estabelecer, até trazer um coordenador técnico de Portugal para meio que ministrar aulas de compreensão de posicionamento para o jogador. Então, um dos problemas que eles enfrentam aqui, os portugueses e os argentinos, são exatamente, dizem exatamente respeito a isso. A falta de compreensão do jogador, que não sabe se posicionar adequadamente. O lateral não sabe fazer cobertura de zagueiro. A bola atravessada, ele não sabe interceptar de cabeça. Enfim, várias coisas, né? Quando está jogando com duas linhas de quatro, com os dois meias de lado, tem que vir para dentro quando a bola está lá do oposto. Essas coisas, o jogador demora para compreender aqui. E o treinador de fora, ele chega aqui achando que tudo isso já é tranquilo, que eles já sabem fazer. Então, eles passam por esse tipo de problema. Por isso que também acho que tem que se investir um pouco mais na base, nos técnicos da base. Infelizmente, não dão muito valor para esses caras da base. Ganham pouco, né? Às vezes eles vão embora para outro lugar porque não ganham, não são valorizados. Agora, por isso, tem que se discutir o futebol que o clube quer. Por isso que a gente está aí no São Paulo, está tentando implantar agora na base um caderno para isso. Que tipo de jogo que nós queremos? Para aí, quando chegar um técnico português, um técnico argentino ou um técnico brasileiro, o jogador está pronto de fazer uma cobertura, um lateral fazer uma cobertura no zagueiro. Às vezes, está uma gol para caramba assim. O cara cruza, o lateral contrário não está olhando para o mundo, não está vendo que o cara está vindo por trás aqui. Então, isso é importante demais. Nós vamos fazer isso lá no São Paulo, entendeu? Mas os jogadores já estão melhorando um pouco nesse sentido. Não, não, não tem nenhuma dúvida. Não, eles já estão melhorando. Claro que ainda não vai chegar no nível ainda do europeu, porque já vem desde garotinho assim, ele vem lá fora. Aqui nós estamos começando a fazer isso. O próprio jogador brasileiro que volta da Europa, ele volta com outra cabeça. É claro que volta. Então, nós estamos começando, nós estamos engatinhando nisso, de fazer o jogador entender o que é o jogo, principalmente sem a bola, às vezes, compactação, todas essas coisas nós estamos entendendo. Mas eu acho que a gente tem que valorizar e temos que investir mais na base, entendeu? Eu acho que ali, o que eu falo, investir na base é em técnicos preparados, mas preparados, pegar o técnico seu e mandar um mês para Portugal, por exemplo. Eu acho que falta um pouco isso, porque senão a gente vem sempre, o técnico vem com aquela coisa dele. Portugal, até porque a língua facilita para você. Eu gosto muito da escola holandesa, gosto muito da escola holandesa. Também, para mim é melhor. É melhor, só que a escola holandesa, ela é uma escola que tu não entende, não é qualquer um que vai conseguir chegar lá e aprender, né? Para mim é a melhor escola. Eu também acho. Em termos de treinamento, em termos tático, para mim sempre foi a melhor escola, né? Ou seja, no meu tempo, quando eu era técnico, eu buscava muitos filmes da Holanda. De treinamento, de tudo quanto é coisa tática, né? Porque para mim são os caras que mais inventivos, né? Porque você vê que eles não têm uma produção de jogadores, o que demora às vezes para criar uma nova saga, né? É uma nova geração, né? Uma nova geração, mas os técnicos, eles são refinados. Eles conseguem jogar futebol ainda, mesmo com a nova geração que não é tão boa como passou. Então é... A primeira grande revolução tática no mundo, para mim, aconteceu em 74, com aquela seleção maravilhosa deles. Era loucura, né? Era uma coisa. Um monte de gente correndo atrás dos caras. Era uma desorganização organizada. Organizada. Nossa senhora. Se você pega hoje o tempo e todo mundo correndo assim para um lugar só, fala, ô, esse cara é louco, treinador aí, pô. Mas foi uma coisa diferente, né? Foi. Foi. Muito diferente, né? Tanto que a seleção campeã do mundo foi a Alemanha, mas a que marcou foi a descampeã que foi a Holanda. É, que marcou. Até hoje, né? Até hoje. A gente nem lembra da Alemanha. Eu lembro da seleção holandesa. Da seleção holandesa. E o esquema que ele jogava é o esquema que depois se plasmou no Barcelona. É. É isso aí. Principalmente quando... Naquele período em que o Messi jogava de centroavante recuado. Claro. Ele jogava com três meias volantes, um volante fixo, com o Cruyff vindo atrás e com dois jogadores entrando em diagonal. Que é mais ou menos o que faz o Abel Ferreira no time dele hoje. Isso. É, ele tem os caras de velocidade do lado, né? Por isso que você, pra implantar isso que você tá falando, você tem que ter velocidade. Tem que ter. Então, isso é... Por isso que o treinador não pode vir com uma coisa pronta, né? Se esse pensamento você tem, se você vai no Real Madrid, você vai fazer isso aí. Você vai lá pro presidente e fala, eu quero esse, esse, esse. Aí vem o jogador. Agora aqui você não tem condição de fazer isso. Você tem que chegar, analisar. Por isso que às vezes o técnico brasileiro demora até... Até o técnico brasileiro demora pra achar o time dele. Porque não tem jogador pra fazer o esquema tático dele. Por isso que quanto mais importante hoje a nova diretoria, o coordenador técnico, as pessoas do clube, analisar que tipo o treinador vão trazer. Ah, esse negócio de paizão, pra mim já não serve mais. Pra mim já não dá. Um negócio de paizão, abraçar o cara, isso não serve pra nada. E pra mim o cara tem que ser, ver o que o clube pensa e tem que jogar o futebol que é hoje. Ah, e o treinador e o jogador, o jogador já vê que o treinador não é do Ramo, né? Ah, já vê. Ixi, jogador é esperto. É o primeiro dia e fala aí, treinador aí, meu, não vai dar certo, entendeu? Quer fazer churrasco, quer abraçar a gente, não vai dar certo. Então é jogador esperto, né? É a parte, acho que também que conversam, né? Conversam entre si. Muito. Então a gente tá, eu acho que essa ilha que existe hoje, a gente tem várias ilhas, né? E tu falaste uma coisa, Muricy, que é ser claro, ser bem transparente assim com o torcedor, com o torcedor não, ser bem transparente na ideia que se tem do time. Cara, olha só, nós não temos dinheiro, nós não vamos trazer, nós não vamos contratar, né? Então eu acho que, e essa verdade, tu trazer essa verdade pública, né? É a parte mais importante, porque daqui a pouco o teu torcedor tem uma expectativa. Então a gente vai, ah, vai fechar a janela, ó, mas nós vamos gastar mais 10 milhões no cara, nós vamos gastar mais 20 milhões no cara, e não tem pra gastar. Não tem. Então se tu não é verdadeiro com o torcedor, né, que também conversa entre si, né? Então tu acaba criando espaço pra tese, tu cria espaço pra polêmica, pra dilema, aí tu destrói o trabalho. É o que aconteceu com o São Paulo agora, o que tá acontecendo agora, ou seja, eles desde o começo, nós falamos que a parte financeira nossa tá muito, tá boa, e que nós vamos apostar na base, e tá acontecendo. A torcida entendeu o tanto que, por exemplo, agora no jogo contra o Santos no Murumbi, segunda-feira, 8 horas da noite, fizemos 36 mil pessoas no Murumbi. E Murumbi, às vezes é um lugar difícil pra chegar, todas essas coisas, entendeu? 36 mil pessoas no Murumbi, 8 da noite, na segunda-feira. Por quê? Porque eles já compraram a ideia, que é um time que é um time brigador, é um time de molecada que, meu, o tempo todo brigam, tem alguns experientes, né? Então, compraram a ideia. Por quê? Porque nós passamos isso pra eles. Porque não adianta você ficar querendo também enganar o torcedor, ó, nós vamos contratar esse, esse e aquele. Não tem. Eu, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, não falo muito, mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, ó, não adianta a gente ficar esperando aqui, porque a gente não tem, cara. A gente não tem. E o jogador, ele sabe, o jogador é caríssimo hoje. Então, não tem como trazer. E os clubes brasileiros, São Paulo, Inter, Grêmio, não tem condições de contratar jogador a preço de venda. Não tem. Não tem. E o Flamengo já tá errando, porque já tá contratando demais a preço de venda e daqui a pouco vai faltar o dinheiro pra pagar. É, já compra o que é pra vender, né? Não tem condições, né? Não tem. Os jogadores que ele tá comprando estão inibindo o surgimento dos jovens da base. A venda desses jogadores é que dá condição. O próprio Atlético Mineiro também, né? O Atlético Mineiro... Não tem, não tem. Se não tivesse um mecenas lá, não tinha. Não tem como, né? É por isso. É difícil hoje. A parte financeira hoje tá muito complicada, né? Mas por isso que você tem que falar pro torcedor seu. Falar, ó, não adianta esperar aqui. Fulano que não vai vir. É molecada nossa, mas alguns experientes. E é um time que, né? Que nós conversamos com o Rogério. E até ontem eu conversei muito com ele. É um time, assim, que briga muito pelo que quer. É muito competitivo. Não tem, assim, um super time. Mas é um time bem organizado. E que é muito competitivo. É o que nós podemos oferecer agora, né? Como é que vamos de horário aí? Não, aqui, vamos encaminhando. Mas eu tenho que fazer mais uma pergunta pro Muricy. Que é só sobre o estresse. É isso aí. Tá menos estressado, Muricy? Agora? Tá conseguindo segurar um pouco mais? É, eu tô... Claro que eu me seguro um pouco mais. Mas quando eu vejo o jogo, aí eu começo a me estressar tudo de novo. É que você... Ele sabe, aí dentro do futebol, a gente vê algumas coisas, né? Que fala, pô, você quer? Não, mas eu fazia assim. Você começa a pensar mil coisas, né? Mas é claro que eu tô mais tranquilo e também aprendia, me controlava. Porque eu fui pra lá duas vezes na UTI, cara. Quem vai pra UTI, né? Eu sempre pergunto. Se já for alguma vez pra UTI, não? Nunca foi. Então não vá, meu. Porque você vai ver uma coisa horrível. Você vai ver uma sala toda fechada, com um monte de fio na cara e só aparelhinha tocando atrás de você lá. E gente do teu lado ali também, né? E vem gente do meu lá, cheia de coisa. Parece um astronauta e toda hora entra no quarto pra ter, tipo, a injeção, alguma coisa. Eu fui duas vezes pra UTI por causa do futebol. Porque o Fernando me conhecia, pra mim, era loucura pra mim. Ou seja, às vezes eu pergunto e às vezes a pessoa me pergunta, como você ganhou três campeonatos brasileiros seguidos? Por quê? Porque eu tive dificulite, tive problema no coração, tive por quê? Porque eram doidos. Todo dia eu ganhava um, os caras, jogador, estavam se acomodando, comissão técnica acomodada, dirigente acomodado, todo mundo acomodado. O único maluco que não estava acomodado era eu. E é por isso que nós ganhamos, porque era todo dia, não, vai treinar duas vezes. Não, o professor ganhou um título, não interessa, não interessa. Trocava quatro jogadores por ano e ia atrás de título. E é uma coisa, né, é uma coisa que a minha mulher sabe, pra mim, a coisa mais importante da minha vida é a minha família, né, sempre minha família. E, em segundo lugar, é ganhar um jogo de futebol. Eu, se eu perdi um jogo de futebol, meu, a minha mulher já sabia, nem fala boa noite, nem me cumprimenta, não olha pra mim que não tem acordo, tá, porque é péssimo pra mim, é a minha gasolina, cara. Então, era um maluco, era doido, todo dia nesse sentido. Agora, tem um preço, né, eu dei sorte na segunda vez com a UTI, que eu tava no Flamengo, eu dei sorte, o cara falou, meu, você deu sorte, passou raspando, passou raspando. Então, foi quando eu decidi, eu tinha dois anos de contrato com o Flamengo ainda, decidi na própria UTI, falei, se eu sair daqui, não quero saber de contrato, não quero saber mais de dinheiro, não quero saber de nada. Eu quero saber de ficar perto da minha família, que você sabe, o futebol tira a gente completamente da família. Porque o futebol, as pessoas só veem o que a gente, né, as pingas que a gente toma, né, os tombo, os caras não veem que a gente não criou os filhos, eu não criei meus filhos, né, ainda bem que eu tenho uma esposa que tá, nós estamos 41 anos juntos. E, então, o estresse, ele é duríssimo, cara, porque eu penso assim, quando eu sou técnico do time, né, o São Paulo, o São Paulo tem 20 milhões de torcedores, no mundo todo. O técnico, e eu me sinto assim, o técnico é responsável de fazer esses 20 milhões felizes ou tristes. E ele tem que sentir, quando ele perde, que ele tem que ficar assim também. Eu não gosto de jogador, e eu falo com o nosso, eu uso a camisa do São Paulo no dia a dia. Hoje eu não vim aqui, mas eu venho com a camisa do São Paulo. Não do jogo, mas de trabalho. Porque eu quero passar isso para os jogadores. Eles têm que sentir o que o torcedor sente. Ele não pode simplesmente, né, acaba um jogo e vai para a entrevista e fala, é, o futebol é assim mesmo. Não é assim mesmo não, cara. Ele tem que, meu, ele tem que, para mim, eu falo, tem que ter ódio. Esse negócio, eu dava palestra, agora eu parei. Esse negócio do cara aprender com a derrota, eu não sou muito chegado, não. O cara tem que ganhar, meu. Ele tem que achar que a derrota é um desastre para a vida dele. Lá aprender coisas, vai. Mas não tem que dar muito valor para isso, entendeu? Você não tem que acostumar com isso aí, sabe? Então, é por isso que eu acho que eu tive esse monte de coisa, que eu tive estresse. Porque eu era um cara estressado mesmo, né? Um cara, meu, ele sabe. Uma vez, só para encerrar um pouco. Uma vez nós fomos jogar no Paraná, contra o Paraná, ou Curitiba. Não, foi contra o Paraná. Nós tomamos de quatro, de quatro. Então, para você ver como é que era o ambiente internacional. Chegamos em Porto Alegre. Bom, eu não queria nem sair nem na rua, não queria nem ver nada, não quero ver nada. E a diretoria, eles me ligaram na segunda-feira. Falaram, aí, meu, como é que está, Tchê? Tudo bem? Aí, lá, eles não convidam a gente para tomar café, né? Eles convidam a gente para fazer um churrasco, mano. Falaram, meu, vamos comer churrasco. Falaram, meu, comeu churrasco, cara. Tomamos de quatro lá ontem, não sei o quê. Vamos ver o vídeo do jogo. Falaram, não quero ver nada, não quero sei o quê. O que é que acontece? Acabei, acabei indo. Vamos lá no Beira Rio, lá no... Aí, a primeira coisa que eles falaram. Muricy, tomamos de quatro. O que a gente pode melhorar? Primeira coisa que eles falaram. Eu nunca me esqueço, porque eu falava isso na minha palestra. Primeira coisa que eles falavam, veio de ficar com cara feia, veio de ficar criticando. Me tiraram da casa. Quando eu fui lá, eu falei, caramba, os caras estão me apoiando. Tomamos de quatro, cara. Na quarta-feira, a gente ia enfrentar o Corinthians no Beira Rio. O Corinthians é um timaço. Ganhamos de um a zero do Corinthians, mas recuperamos. Mas, quando eu saí de lá da nossa conversa, eu saí outro já, cara. Eu saí outro. Por isso que é importante você encontrar pessoas também no futebol que entendam o momento, que entendam. Porque, às vezes, um momento como esse, você toma de quatro, você chega lá, os caras te olham cara feia, dá letrinha na imprensa. Lembra que vai demitir. É, fala que ele está prestigiado, essas coisas que eles falam que ele está prestigiado. Não. Eles me ligaram na segunda-feira, vão comer um churrasco, cheguei aí, meio-dia. Encontrei eles lá. Pô, eles me levantaram, eu estava morto. Eles me levantaram. Então, são coisas que eu não esqueço, entendeu? Então, por isso, futebol precisa dessas coisas. Você querer mais o aniversário. Você não pode se conformar. Tomei de quatro, está tudo bem. Ah, vou comer no barranco. Ah, vou sair. Coisas do futebol. É, cara, coisa do futebol é coisa nenhuma, cara. Isso é um desastre para nós. O Galiano escreve no livro, que é fantástico, ele diz assim, é, é incrível, porque eu nunca vejo um vencedor chegar para falar sobre as coisas do futebol. Coisas do futebol, geralmente, só fala quem perde. Claro, é. Os caras sempre falam a mesma coisa, é coisa do futebol, eu não me conformo com isso não, cara. Eu não me conformo com o jogador, tem que sair triste também, tem que sair aborrecido, não tem que sair na rua mesmo, tem que ficar em casa, que nem o torcedor. Não tem que ser esse negócio. Acho que é por isso que eu às vezes pergunto por que ganhei. Porque tem tantos técnicos também que sabem um pouco de futebol, como eu também sei um pouco, porque não é todos que sabem, eles não sabem tudo, todos sabem um pouco. Trabalhei com tele, com parreira, tudo. Então, eu acho que essas coisas que fazem a diferença. O cara querer ganhar, querer máximo, né? Então, nós quando chegamos no Inter, a gente queria recuperar o Inter de qualquer jeito. E aí recuperamos. Eu não peguei só o final melhor, né? Ao contrário, eu também falo na minha palestra, que eu formei um time para ganhar de mim mesmo. Eu formei o Inter para ganhar o Libertador de mim. Então, é uma coisa estranha, né? Mas aconteceu, cara. Então, é você, eu acho que é assim, o cara para ter sucesso no futebol, eu acho... E deixando bem claro, não ganhou porque não quis, porque tu não ficou porque não quis também, né? Não, é claro, não. Fiquei porque eu estava já querendo ficar perto da minha família e tudo. Tanto é que eu não tinha nem acertado nada com o Juvenal. O Juvenal, ao contrário, uma vez que nós fomos jogar em Criciúma, a gente estava no meio do caminho, porque nós tivemos que ir, acho que de ônibus, para não para comer, ele me ligou, né? Antes do Mundial, do Japão, o São Paulo saiu em 90, em 2005. Eles foram campeões em 2005. E ele me ligou, a gente estava no restaurante lá em Criciúma, e falou, meu, pô, eu estou sem treinador, antes do Paulo Autuori. Estou sem treinador, pô, você não quer vir? Eu falei, meu, vai desculpar, seu Juvenal. É meu time aí do coração, nasci aí, meus filhos são São Paulinos. Só que eu estou num processo aqui de renovação, de molecada, cara. Não posso quebrar esse trabalho, porque era a molecada nossa, que a gente estava construindo internacional, entendeu? Aí acontece que acabou o Mundial, o Paulo Autuori foi campeão. Pô, você podia ter esse campeão? Não, não sei. Eu não sei, para mim não me interessam essas coisas. Quando acabou o meu negócio, o contrato com o Internacional, que eu podia até ficar, eu falei, não, eu quero voltar para casa, cara. Depois de 20 dias, aí o cara se esmou de sair, o Juvenal me ligou, eu falei, meu, agora você está livre. Agora eu vou. Então, você tem que ter coisas também, tem que acreditar em algumas coisas, né, meu? Então, era um processo para a gente, era muito importante. Não sei, naquela formação, naquela molecada, não sei se eu tivesse saído, não ia mexer com o lugar, entendeu? Porque era uma coisa que a molecada estava acostumada, a diretoria, a gente estava acostumado. Então, são coisas na vida que a gente tem que... Por isso que eu não troco as coisas. Eu não sei se já te fizeram essa pergunta, mas já que... Devem ter te feito essa pergunta, né? Na beira do campo, 2006, ver os dois times ali, cara. Os dois times. Um time que tu ajudou muito a formar, tivesse muita responsabilidade, chegando naquele ponto ali, e o teu outro time, como tu mesmo disse, teu time do coração, sabe? Pô, cara, tanta gente envolvida naquele processo, que tu ajudastes diretamente a formar aquela estrutura, aquele lugar, aquele contexto. Pô, Maurício, nós estamos falando de uma Libertadores da América. É difícil demais, é difícil... É difícil, claro, que... Ah, e até a torcida contigo também, ela tem... Sempre muito carinhosa. É, sempre. Sempre é uma loucura, quando eu vou a Porto Alegre, até hoje quando eu vou, tenho muitos amigos, graças a Deus, tenho muitos amigos, adoro ir lá. E... Então a torcida me adorava. Claro que você é do futebol, né, cara? Você quer ganhar o jogo, você quer ganhar o jogo. Claro. Eu tenho uma internacional do lado, São Paulo é meu time, eu tenho que ganhar o jogo, né? E... E os dois tinham baita time, nós também tínhamos São Paulo, tinha um time maço também, entendeu? Assim como no ano anterior, tu ganhou do São Paulo, cara. Nós ganhamos São Paulo duas vezes. É, nós ganhamos no Morumbi, né? Ganhamos deles. Não, o gol do Yard, estreia do Yard, foi um baita jogo. Jogamos bem. Então é... Eu tenho essa facilidade, ou seja, eu fui várias vezes no Morumbi, com o Internacional e com o Santos, e que... O treinador adversário ficava até meio estranho, porque... A torcida do São Paulo gritava meu nome, e eu no Santos. Então é isso, eu acho que é... É uma coisa que o cara tem que vestir a camisa, entendeu? Tem que vestir. Quando eu cheguei no Inter, que eu tive a oportunidade, que eu vim do Figueirense, eu falei, essa oportunidade aqui eu não posso desperdiçar. É um lugar difícil, porque no Sul é difícil. Eles sabem, a imprensa é complicadíssima, né? Até te aceitar. Depois que te aceita, aí você está em casa. E não vou perder essa oportunidade. E a gente do zero, hein? Do zero. Por isso que o cara tem que, meu, tem que ter essa coisa na cabeça que, meu, é ganhar ou ganhar. esse negócio de, ah, se é coisa do futebol, não é comigo, não. Quer encaminhar, Fernando? Bom, estamos chegando ao final, não é? Como eu imaginava, ia ser sensacional o nosso papo. Obrigado. Te agradeço. Me emocionei aqui, no início, tu viu, pela nossa relação, por tudo que a gente passou junto, pelos créditos que eu te destino na nossa história. Obrigado. Tu sabe que tu tem uma participação fundamental, se não fosse, se tu não tivesse participado desse processo, a gente não teria chegado em Alcorama. Pode ter certeza disso. Eu não canso de repetir. E ter conversado contigo hoje aqui, numa nova faceta, né? Hoje eu sou outra pessoa, tenho outro ambiente, tu também estás. Mas foi muito bom ter te ver encontrado. Porque, acima de tudo, a gente se tornou amigo e eu te admiro muito, pode ter certeza. Obrigado por estar aqui. Bom, eu que agradeço, vocês dois, Adriano, também agradeço. Eu também agradeço de coração dizer que é isso que eu estava falando, futebol é legal, mas as pessoas que a gente conhece no futebol é muito legal, é legal demais, entendeu? Então, eu fico feliz e também pelo projeto que vocês estão fazendo, né? De passar coisas boas para melhorar o futebol. Porque isso que vocês estão fazendo é muito importante, né? Cursos para dirigente, dar importância aos treinadores, aos analistas. Eu acho que a gente tem que melhorar mesmo nesse sentido, né? Não é só dentro de campo, mas fora de campo também tem que melhorar e é o que vocês estão fazendo, né? Com esses cursos, vocês estão administrando. É a tentativa que nós estamos fazendo. Ah, eu acho que vai dar muito certo. Porque não tem saída, não tem volta. Quem não melhorar, quem não se modernizar, está fora, vai ficar para trás. E os dirigentes, mais os dirigentes ainda, eles vão ter que melhorar. Até porque tem as SA do futebol, né? Muitos vão aderir. vai acontecer isso. Então, vocês estão de parabéns e espero que eles aproveitem, aproveitem essa oportunidade aí e para mim sempre é legal encontrar vocês aí e falar de futebol, né? Que a gente gosta, né? Eu estou aqui, volto a repetir, falei lá no CT, agora que eu estava no CT, falei, vou encontrar meu amigo lá, o Fernando, e vou falar do que eu mais gosto que é futebol, né? Claro que ele tem administrado umas coisas importantes lá, mas eu vou falar bastante de futebol lá, falei para o Rui isso aí, né? E ele falou, pô, legal, manda abraço para ele e tudo. Então, é isso aí, cara, eu agradeço mesmo e quando eu quiser, né, falar de futebol, volto a repetir, não vou em vários lugares, sou convidado muito para ir em vários lugares, mas não vou, vim aqui hoje por causa do Fernando, não te conhecia, vim por causa do Fernando porque é um cara que eu, eu sou muito grato às pessoas, entendeu? O Fernando me abriu as portas do Internacional, o Fernando me abriu para me dar o salto, quando eu fui para o Inter deu o salto, né? Quando eu saí de lá, meu, aí eu fiquei gigante, então eu sou grato, eu não esqueço essas coisas das pessoas não, então agradeço, viu, Fernando? Eu queria te falar uma coisa, Muricy, eu falei antes da gente começar e vou te repetir, a tua vontade de ganhar no futebol, ela criou o caráter de muita gente, então assim, ela forjou a forma das pessoas enxergarem o futebol, a tua vontade de ganhar, a tua destinação, sabe, a tua dedicação, o teu trabalho, a tua garra, a tua luta, eu tenho certeza que na tua vida com o Rogério agora no São Paulo, são, sei lá, 30 anos de relação, tem dúvida que ele também deve ter isso, tu é a referência dele, tu é a referência de muita gente, então eu queria te dizer que eu falei antes do podcast começar, eu falei aqui pro Fernando também, eu não sou adepto do Muricy, do Inter, eu sou adepto do Muricy do Expressinho de São Paulo, lá, lá, 94, comecei a te admirar, comecei a te acompanhar naquele time lá e falei ainda, eu falei, cara, aqui, o podcast é feito pra todo mundo, pra todos os torcedores de todos os times, mas ninguém, não é segredo que a gente é colorado, então eu falo, aquela época, aquela época, cara, aquela época eu torcia muito por ti, porque tu combatesse e ganhasse daquele time do Grêmio de 94, então assim, com as condições que tu tinha, com uma gurizada, uma garotada, uma molecada, que tu revelaste uma centena, assim, muitos nomes pro futebol, né, Brasil e Mundial, então cara, obrigado pela tua participação, obrigado por essa simpatia, e que a tua verdade seja espalhada pelo futebol aí, porque a gente precisa de gente assim, cara, gente verdadeira, o resto a gente dá um jeito. Legal, boa sorte nos cursos aí. Obrigadão. Gurizada, estamos encerrando mais um podcast hoje com o Muricy Carvalho, o Muricy Ramalho, o Fernando Carvalho, o Fernando Ramalho, o Fernando Ramalho, o Muricy Carvalho, se confundiram os dois durante aqui, cara, nessa troca, esse assunto, foi muito bacana, então assim, agradecer o Muricy de coração e dizer pra vocês, acompanhem a gente, se inscrevam nas nossas redes sociais, no nosso podcast, viram nossos ouvintes, tudo mais, vai ser sempre um prazer ter vocês aqui conosco, hoje na Esporteca, obrigado galera da Esporteca, e mais uma vez, a gente aguarda vocês no próximo episódio, tá bom? Abração. Música 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 Música